Olá pessoal, agora tem uma novidade aí no Geração E toda segunda-feira, uma nova newsletter e a gente vai aproveitar essa newsletter de estreia para dizer que na semana que vem, dia 14 de julho vai ter um especial Geração E para quem está buscando investimento para o seu negócio Então corre lá no nosso e-mail, no nosso Twitter, no nosso Facebook se você tem alguma dúvida sobre esse assunto que está nessa fase de capital investimento ou pensando nisso, que a gente está reunindo perguntas dos nossos leitores para responder nesse caderno É, e a gente vai destrinchados nesse assunto de como buscar investidor, o que é um acelerador, uma incubadora, um investidor anjo, um financiamento de banco tudinho, isso é ismiss, 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 isso é ismissado Ismissado E a gente também vai fazer um servição para vocês, para colocar no nosso site vocês vão poder encontrar todos os links, todos os contatos e que vai ser muito legal aí para quem está precisando dessa força Então agora toda segunda-feira a gente tem esse novo contato pelo e-mail Até mais Tchau Desmiuçado Ai, quinta Geração E, pra sempre Verdade Tchau